Por favor, né? Bom dia. Vamos lá. Começando a aula de hoje, eu vou fazer a correção das páginas 51 a 54, referentes à interpretação do conto africano, o baú de histórias de Anance, e vou dar continuação da aula com as páginas seguintes do livro. Como tarefa, caderno de atividades, páginas 21 a 25. Então, páginas 21 a 25, caderno de atividades, tarefa para casa. Vamos lá, então. Na aula passada, eu comecei explicando para vocês, vocês já desde o começo da unidade estão vendo o gênero com. Como vocês sabem, o gênero conto, ele tem esse nome, porque as histórias antigamente eram transmitidas oralmente, depois de um tempo que começaram a ser escritas. Os contos, eles são narrativas curtas, ou seja, não são histórias muito longas. podem perceber que quem aqui já leu o livro de contos, já viu, já leu o conto de fadas, enfim, qualquer livro de contos. Pronto, pode perceber, muito bom. Pode perceber que os livros de... É, muito bem, né? Os livros de contos, eles nunca vêm com uma história só, ele vem com várias historinhas, porque elas são bem curtinhas, tá? Então, os contos, eles são formados, por ele ser um texto narrativo, ele tem a presença de quem? De um narrador ou autor, exatamente. Tem que ser alguém contando a história. Esse narrador, ele pode ser quem vai contar e quem participa, no caso, o narrador-personagem, ou o narrador-observador, que é aquele que só conta, tá? Lembrando que se é o narrador-personagem, o seu texto tem que ficar todo em primeira pessoa, eu. Então, eu estava viajando com a minha família, quando, em caçar o gigante, passeando, enfim. Então, eu estava, encontrei, né? Os verbos tem que ficar todos na primeira pessoa. Se o narrador é o observador, terceira. Por o seu gênero narrativo, ele tem que ter... Você tem que sempre intercalar entre a fala do narrador e a fala das personagens, tá? Pode perceber que todos os contos, todas as histórias, enfim, né? Quem já leu aí, elas intercalam entre a fala... Nunca fica só a fala das personagens e nunca fica só a fala do narrador. Sempre intercala entre a fala dos dois, tá? Então, se liguem quando forem produzir os contos, né? Os textos narrativos, que você tem que fazer isso, intercalar entre a fala da personagem e a fala do narrador, tá? Como ele é dividido, os contos? Eu tenho que ter começo, meio e fim, né? O começo, ele é chamado de... Ou situação inicial, tá? É onde... E o que eu tenho que fazer na introdução do meu texto? Eu tenho que apresentar o quê pro leitor? Os personagens, muito bem. O que mais? O lugar, ou seja, o espaço e o tempo. Quando é que aconteceu a história? Por exemplo, eu posso começar muitos anos atrás, vivia uma princesa, tinha uma princesa que vivia em um castelo, no meio da floresta. Nesse começo aqui, eu já apresentei o tempo, muitos anos atrás. Já defini o tempo. Entenderam? É uma definição de tempo. Já tem uma noção que foi no passado, anos atrás, entenderam? O seu tempo pode ser há milhares de anos, na semana passada, ontem, hoje, no dia 29 de março. Enfim, você pode botar a data também, né? Isso, ontem, né? Tem que definir o tempo. Define o espaço, o lugar. Geralmente, como conta uma narrativa muito curtinha, o espaço é limitado, ou seja, às vezes a história só tem um espaço, um lugar só. Entenderam? E apresentar as personagens, um pouquinho de quem são, um pouco da característica delas, tudo isso é que vem no começo. O desenvolvimento, que é a continuação, né? O meio do texto, ele chama-se conflito. Todo conto, independente de qual conto eu esteja trabalhando, o meio dele chama-se conflito. Isso, antagonista. No conflito, é onde a personagem, a protagonista, ela vai achar um problema. Ela vai encontrar um desafio. E aí, durante o conflito, ela vai tentar solucionar esse desafio, tá? Então, veja só. No conflito africano, a Nancy, no conflito, ele encontrou o quê? Ele começou a fazer os desafios, né? Primeiro, ele foi atrás de quem? Do Ozebo, né? Que era o Leopardo. Depois, ele vai atrás dos marimbos, né? Miboro, né? É o nome do personagem. E depois, da Moatia, né? Que é a... Eu dou aula pra vocês, porque tudo é tarde, desde o ano passado. O mesmo texto, a gente decora, né? Uma hora. E aí, Moatia é a moça, né? Que ela era difícil de se encontrar, né? Isso. E aí, o conflito, a personagem, ela vai encontrando os desafios e vai solucionando eles, tá? E aí, entre o conflito e o término desfecho, a gente tem o clima, que é o momento que a história fica tensa. O momento de tensão é quando a Nancy conseguiu pegar os três personagens e colocou eles numa teia e jogou lá pra o Naomi, né? Que é o Deus do Céu. E aí, depois, temos o desfecho. Então, o desfecho do conto, ele pode ser surpreendente, ele pode ser feliz, triste, depende do tipo de conto, tá? Até agora, vocês viram três tipos de conto. Conto de enigma. Então, todas as vezes que falar conto de enigma, tem que ter criminoso, tem que ter vítima, tem que ter suspeitos, tem que ter detetive. Então, todo conto de enigma, pra ele ser considerado isso, tem que ter essas personagens. O começo apresenta às personagens um conflito. Você vai desenvolver dando as dicas, as pistas, né? A questão dos suspeitos e o desfecho só um minuto. É quando o crime é solucionado. O detetive pega o criminoso, tá? No conto de ficção científica, já é diferente. O que que acontece? O conto de ficção científica tem que ter elementos tecnológicos, futuristas, né? Então, a protagonista, ela vai passar por uma aventura e essa tecnologia, a questão da ciência, vai interferir nela, tá? Então, por exemplo, o conto de ficção tem um robô, um robô gigante, ele tá destruindo a Terra e aí a protagonista, ela vai através da ciência, através dos seus conhecimentos, tentar solucionar esse problema, né? E o conto africano, ele já é um pouco diferente, ele vai trabalhar com a cultura dos povos africanos, ele vai trazer elementos da cultura, né? Artesanatos, comidas, enfim, né? E aí ele vai trabalhar com seres fantásticos também, né? Deuses e crenças desses povos, né? No caso do usa. Vamos lá, então. O primeiro quesito diz o seguinte, os contos africanos são narrativas que revelam as tradições, os valores e as crenças de diversos povos da África, os quais influenciaram diretamente a formação da população brasileira. Entre os elementos que mostram que o baú de histórias de Anansi é uma história originada em uma cultura diferente da nossa estão a presença de um Deus que não faz parte da nossa crença. Qual é esse Deus? Nayami, tá? Que é o Deus do céu. E os nomes das personagens que aparecem na história que não são comuns em nosso país? Tais como? Isso! Podem... Isso aí não tem ordem, tá? O jeito que vocês colocaram está correto, que ele está perguntando. Eu botei Anansi, né? São os nomes da nossa cultura, tá? E aí, no livro aqui, ele só sugere, né? Mas aí, podem manter a resposta de vocês. quem colocou Ozebo, Anansi, Moatia, Moboro, todos eles estão corretos, tá? Segundo, posso ir para o segundo? Todo mundo fez, acertou direitinho aí. O que foi, Benícius? Pode falar. Anaína. É o quê? Estou falando ainda. Ô, tia, a senhora botou duas vezes o nome Niami. Foi, não, mas isso é do livro, ele sugere só. Mas aí, quem colocou a Anansi, quem colocou outro nome, está correto, manter a resposta. Não precisa estar igual do livro, não. 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 Vou para o segundo, tá? Ao ouvir a história, Marina percebeu o que ela explica? Isso, como os seres humanos passaram a conhecer as histórias. Muito bem, Mariana. Isso, quem colocou outra coisa, ajeita aí, tá bom? Faça a correção. A mesma coisa no primeiro, tá? Quem está com dúvida de escrever os nomes, volta lá no texto, olha lá como é que se escreve, tá? Do primeiro quesito aí. O terceiro era oral, né? Nós vamos fazer agora. Então, durante a atividade, Regina, a contadora de histórias do Quilombo que as crianças foram visitar, comentou que o baú de histórias de Anansi é um dos diversos contos africanos que foram transmitidos de geração a geração. O narrador do conto que Marina e seus amigos ouviram é personagem. Participa dos acontecimentos ou ele é observador? Só conta a história. Personagem. Isso, ele é narrador o quê? Personagem. Observador. Ele não é personagem, não. Ele é observador. Ele só conta, tá? Tá? A letra B. Quais são as personagens que aparecem no conto? Que vocês colocaram no primeiro, praticamente. É ozebo. É ozebo. Obeso. É ozebo. Se tiver obeso aí, ajeita. Pra escrever, tia? Porque tá dizendo que é oral. Não, não precisa, não. É oral. Ele só tá falando, só. A gente só tá respondendo, é oral? Tá respondendo, não. Não precisa, não tem necessidade de escrever esses, não. Vamos lá. Letra C. Agora a letra C tem que responder, né? Das personagens identificadas, qual é a protagonista, ou seja, a principal, e qual é a antagonista, ou seja, o vilão da história? Vocês marcaram qual? Muito bem. A primeira, tá? A Nancy é a protagonista, pois é responsável por realizar as tarefas, e Niame é o antagonista, porque ele que impede, né? Igual, ele impede de que forma? Ele fala que ela só vai ter, ele, né? Porque eu sempre falo, eu acho que a Nancy é mulher. Ele só vai ter acesso à história se ele cumprir os desafios, tá? Vamos para o quarto agora. O quarto, a resposta é pessoal, tá bom? Pelas atitudes da personagem, vocês vão ler as respostas que vocês deram, tá? É claro que, sendo pessoal, tem que fazer sentido também, né? Não pode ser qualquer coisa. Pelas atitudes da personagem protagonista, como podemos caracterizá-la? Isso é... Eu não entendi isso daí. Que palavras que vocês podem usar para descrevê-la? Porque eu não entendi. Peraí, só um minuto. Calma. Isso, é para você? É, a Nancy. Você acha que a Nancy é o quê, Máximo? Não, é característica de personalidade, né? Física. Uma mulher, né? Não, Máximo, vê só. Não é característica física, é de personalidade. Você acha que a Nancy foi o quê? Algumas pessoas aqui da sala disseram que ele foi esperto, estratégico, inteligente, astuto, porque ele sabia a falha de cada um, entendeu? Sim. Sei que ele era ágil, esperto, e só. Só. Perfeito. É pessoal, entendeu? Mas vocês acertaram porque está dentro do contexto. Espera aí, espera para escrever. Dá para esperar a Júlia voltar, quando ele voltar, você vai, tá? O que é o tópico esperto e estratégico. Estratégico. Vamos lá. O quinto quesito, então, a gente tem a sequência aí, né, resumida do conto. E era para vocês ligarem se essa sequência da coluna ao lado pertence à situação inicial, ao conflito, ou a desfecho, né? Como eu já havia explicado no começo da aula, o pessoal aqui do quadrinho está falando isso, né? O que tem a introdução, o conflito e o final, né? Então, vamos lá. Qual é a situação inicial do conto? Isso. É o segundo quadrinho da segunda coluna, né? Então, a situação inicial é... É, a Nancy pede as histórias da Nayami para compartilhá-las. Calma, Gabi, calma. E o conflito? Último. E o terceiro... A Nayami põe a nação três condições para que ele consiga o baú de histórias. Isso. Perfeito. Então, situação inicial, liga-se com o segundo quadrinho, tá? O conflito com o terceiro e o desfecho com o primeiro, tá? Posso ir para o seguinte? Sexto, tá? Você já estudou, né? Vocês viram. Sexto, quesito. Prestem atenção. Vocês já viram que as narrativas, elas têm, além do narrador, das personagens, o tempo e o espaço, tá? Aí, a letra A estava pedindo para vocês identificarem no texto, tá? O tempo. Há algum trecho que identifica-se o tempo da história, tá? Mesmo o tempo não estando definido, né? Ele está indefinido. Mas tem uma palavra que é a questão do tempo da história, tá? Não. O início. Houve o tempo. Muito bem. Então, grifem aí. Houve o tempo. É a primeira linha da história. Só vão grifar. Houve o tempo. A primeira linha do conto. Houve o tempo. Oi? É. É só isso, só. O sexto letra A. Houve o tempo. Não é para escrever, não. É só para sublinhar. Oi, Gabi. O que é isso? Você está direito. Está cheio de coisa da sua cadeira. Tira isso daí da cadeira. Essa garrafa. Eu estou... Tem um tempo, ou é, tia? É. É a primeira linha. Ouve o tempo. É para grifar. Oi, tia. Não é ouve o tempo, não. É ouviram. Não tem um tempo. Não, ouve o tempo. É a primeira linha do texto. Aqui, Arthur. Ouve o tempo. Onde é que você viu? Ouviram, não. Entendeu, Arthur? Entendi. Entendi. A letra B. O lugar onde se passa a história está indicado no texto, sim ou não? Dá para deduzir. Onde é que se passa a história? No céu. No céu. E também onde? Na terra. Uma parte da história se passa no céu e a outra na terra. quando ele desce para cumprir as tarefas. É. Ele se encontra no céu com o Miami. Depois ele volta para a terra para poder cumprir a... É contra africano. Não quer dizer que se passa... Você está falando da África país ou África continente? É na terra. Que não dá para saber onde ele está. Ele não fala se está na África. Ele pode estar em outro país. Eu movei no céu e na terra. Ele não especifica o lugar. Exato. Ele fala terra, ele pode estar na China. Só porque o quanto é africano quer dizer que ele esteja na África. uma parte e a outra parte na terra. Tia, eu votei. Uma parte se passa na terra e a outra no céu com Deus de ano. Não é floresta, não. E dá para saber que é floresta? Não, não tem como saber. Tia. Oi. Eu votei. Ele passa uma parte no céu e uma parte na terra. Tá certo. Posso ir para o sétimo? Vamos lá, então. Marina anotou que as histórias populares em geral são compostas por um vocabulário fácil, já que são transmitidas oralmente de geração a geração. Apesar disso, dependendo do tema, são usadas algumas palavras que não são, palavras não são comuns no dia a dia, tá? Então, a gente tem aí marimbondo, ziname, oferenda. A primeira imagem refere-se a qual palavra? Oferenda. E a segunda? E a terceira? Ah, tá muito fácil essa. No quadrinho aí, não tinha o quadrinho? Oi? Você não colocou? Ah, tá. Esse aqui não tinha respondido. Vamos lá, vou para o oitavo. Anansi, para conseguir o baú de histórias de Nayami, precisava cumprir algumas tarefas. Entre elas, prender um leopardo, o que ele conseguiu. Por qual razão o leopardo deixou-se prender por Anansi? Porque sabia que Anansi era fraca e velho. Isso. Espera aí, um de cada vez. Vai, Sofia, fala sua. Espera aí, eu não estou ouvindo. Fale. Isso. É. Bom. Ele achou que teria a chance de devorá-lo. Isso. Perfeito, Arthur. Arthur falou. Oi, fala, Belice. Espera aí. Não. Está errada a sua, Gabi. É o que, Benítez? Pode falar. Posso falar de seu tempo? Pode falar. Por dúvida de que eles conseguiriam cumprir a tarefa ser. É. Não, aí não tem nada a ver com a questão do Leopoldo. Não. Ele, ó, Arthur, ele chegou bem na resposta, que era para, assim, aqui está, exatamente, fala, Dominique. Amarrado, gente. Na verdade, gente, vejam a pergunta. Por qual razão o Leopoldo se deixou amarrar, ser amarrado por a Nancy? Não é por causa da questão do jogo. Ele pensou o quê? que a Nancy não ia conseguir. Então, aí, ele ia ter a chance de devorá-lo, entendeu? E, tipo, ele ia conseguir escapar e ia conseguir devorar ele. Entenderam? Então, ó, ele achou que teria a chance, ele achou que teria a chance... de devorar a Nancy com facilidade. Isso, e ele ia ter a chance de devorá-lo. Então, você só complementa. Ele achou que teria a chance de devorar a Nancy com facilidade. Quando fosse a vez dele de amarrá-lo. Isso. Nossa. Dedo vai apodrecer e cair. Ele achou que teria a chance de devorar a Nancy com facilidade quando fosse a vez dele de amarrá-lo. Ele achou... Voltei, tá? Ele achou que teria... Oi. Oi. Que teria a chance de devorar a Nancy. Ele achou que teria a chance de devorar a Nancy. Com facilidade... Eu não tava certo porque sabia que a Nancy já era velha e fraca. É, mas aí você complementa, então. Por que que ele já sabia que era velha e fraca? Porque ele queria devorar, entendeu? Entendeu? Nossa. Nossa. Oi. Oi. Tá o quê? Tá o quê? Ah, ele achou que teria a chance de devorar a Nancy. Qual facilidade quando fosse a vez dele a chance? Ajeitou aí, Tarcísio? De amarrá-lo. Quando fosse a vez dele de amarrá-lo. Vou repetir, tá? Ele achou que teria a chance ele achou que teria a chance de devorar a Nancy com facilidade quando quando fosse a vez dele de amarrá-lo. Alguém se perdeu aí no caminho? Ó. É, tá. Tá. Chão-se, chão-se. Parece que eu tô aqui, ó. Só um minuto de jeito. Resumo. Oi. Tá bom. Posso ir pro nono? Para cada um dos seres que capturou, a Nancy utilizou uma estratégia diferente. Ao final de cada uma, dizia que a presa estava pronta para encontrar Nayami, o Deus do Céu. O que ele queria dizer com isso? Não, era ele te dizer que a tarefa dele foi cumprida. Toda vez que a Nancy pegava uma das presas, ele dizia que ela estava pronta para encontrar Nayami. E por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso porque ele estava cumprindo o que ele prometeu, entendeu? A tarefa dele estava sendo cumprida. Então, é de que a Nancy disse que a tarefa atribuída a ele, por Nayami, tinha sido cumprida. De que a cumprida? Isso. Era o mesmo que a Nancy dizer que a tarefa é daqui, ó. De era até cumprida. Entendeu? Sim. Eu vou colocar aqui no quadro, só um minuto. Eu vou colocar aqui no quadro, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. E o outro, 8h20, tem outra turma, tem horários estipulados. Oi? Depende da... é dividida a série, entendeu? Não, eu acho que até as nove já está tudo mundo vocês menores lanchados, quem lancha depois são os maiores Não, nove e meia Morre não, menino Oi? O que? Eu? Só Tem só a turma menor que eu dou aula Vamos para 54 Volta aqui Tira isso do olho Voltou Décimo quesito Página 54 Massara encontrou um sinônimo O que são sinônimos? Alguém lembra? Isso Eu pensando que o casaco era dela Não, foi ela Aqui, a minha garrafinha está aqui na mesa Com atenção Pronto Ó, como responderam Continuando aqui Foco Maria Gabriele Senta Sinônimos São palavras que A gente, né Ela tem a grafia Ou seja, a escrita diferente Mas ela tem o mesmo Significado Tá Então Tem algumas palavras Que foram usadas no conto E aí ele quer A questão estava pedindo Para vocês Marcarem o X No sinônimo Dessas palavras Tá Então a letra A A Nancy Meio homem Meio aranha Decidiu tecer Uma teia gigante Para conseguir Chegar ao céu Afim de pedir A Nayami Suas histórias Tecer Qual é o sinônimo De tecer? Costurar Confeccionar Tá Não é costurar É confeccionar Tá A letra B A Nancy Ah, quem colocou Costurar Ajeita aí É confeccionar Tá A Nancy Aceitou O desafio E partiu Prometendo Cumprir As três tarefas Impostas Impostos É o mesmo que Obrigatórias Muito bem A letra C Ozebo Leopardo De dentes Terríveis Não se importou Em se divertir Com sua presa Antes de devorá-la A presa É o mesmo que Comida E a letra D Sua estratégia Técnica Muito bem A letra D É técnica Tá Técnica 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 Pronto Obrigatórias De comida Décimo Primeiro E último E finalizamos A correção A turma Gostou De conhecer O conto Africano Por diferentes Motivos Veja Veja a opinião De Emília E Marina Sobre o assunto Eu gostei Eu gostei De conhecer O conto Porque ele faz Parte da cultura Africana Eu gostei Da história De Anansi Porque ela Apresenta Elementos Sobrenaturais O que é sobrenatural É algo que Isso É além da ciência Além da realidade Ela foge da realidade O conto É uma narrativa Com foco Em um fato Ou determinado Acontecimento Inventado Aí ele fala Para se juntar A um colega E identificar Quais elementos Do conto Demonstram Que a história Não é real Isso O Leopinto Fala A Anansi É metade homem Metade aranha O que mais? Me ame É o Deus do céu Oi Peraí gente Vai Sofia Peraí Eu não tô ouvindo Também Mas assim Era só para identificar Que ele era Metade homem Metade aranha O Zebo É o Leopardo Que fala Né? Não é real Oi Já era pessoal Tá? Fala Pronto Perfeito Aí tá aí Pronto Vê só Ó Vê só Eu vou Tá? É Ô menino Tem horário Oxe Dejabulia Pronto Finalizamos aí A parte de produção Tá? De produção De interpretação Chegamos agora A parte de produção De texto Tá? Vejam só Eu vou ler pra vocês Esse conto Que eu vou ler Ele também é Sobre a Nancy Tá? Ô Tarcísio Ele também é Sobre a Nancy Ele não está no livro Tá? Eu vou contar A história pra vocês Vocês só vão me ouvir Então tem que prestar Bastante atenção Tá? Se quiserem Peguem um caderno aí Vão fazendo algumas Anotações Das partes Que vocês acharem Importantes Por quê? A partir desse conto Que eu vou ler Pra vocês Vocês vão recriá-lo Ou seja Vocês vão pegar A ideia original E refazer Com as suas palavras Entenderam? Então Conto Não precisa ser Muito longo Diz Oi Eu tive que sair Aqui no pedinho Mas só que Eu perdi A página 54 Tá bom Depois você Pega Na gravação Tá bom? Tá bom Porque Agora eu vou dar Continuidade Não sei como eu voltar Oi? Não, a dona Já se fala Boa É o quê? Bora, gente Vejam só Vocês vão ter que Ficar em silêncio Absoluto Pra eu ouvir Bastante a história Porque a partir Do que eu vou contar Vocês vão recriar O conto Dessa história Tá bom? O que que é Recriar? Pega Oxe Eu escrevo o texto Todo no quadro Não Vai acabar Eu só se escrevo Não Vou escrever Não É só ouvir Se ouvir Prestar atenção Consegue fazer A história Menina Vou escrever Vai perder O feipão Não Sempre consegue Espera aí, gente Que eu vou abrir Até a história Vocês aí de casa O mesmo esquema Tá? Tá? Nossa história O que foi que Quem vai descer hoje não Viu? Vai lançar todo mundo aqui Se continuar esse barulho Oi? Ô Gabi Não Deixa Deixa Eu vou contar a história Aí tu desce Eu tenho que ficar esperando Tu subir Não Deixa Depois seca Não Depois seca É só não ficarem Sapateando aí na porta E pisando pela sala Ô Gabi Por favor Gabi Sente no seu lugar Toda hora que eu olho Você tá em pé Não senta na cadeira Que agonia Se a cadeira tá molhada É Não Não molhou não O que molhou É só trocar a cadeira Tem uma aí do lado Pronto Mais uma vez, gente Presta atenção Anotem aí Peguem o caderno Vão anotando as informações As informações principais Porque a partir Dessa história Que eu vou contar Vocês vão fazer o texto Eu não vou escrever no quadro Eu vou contar Por isso que tem que me ouvir Pra vocês escrever A história de vocês Baseada nessa Que eu vou contar Eu só vou ler A história Tá? Eu vou ler bem devagar Né? Se precisar Eu volto Algum ponto Quem não conseguir Acompanhar Tá? Mas é pra me ouvir E ir fazendo as anotações Porque A partir desse conto Que eu vou Ler pra vocês Vocês vão Recriá-lo Certo? O que é recriar? Vai pegar a mesma ideia As mesmas personagens Só que Vai acrescentar Outras informações A base Tá aqui Daquilo que eu vou ler Pra vocês agora O que vocês vão fazer É só Escrever Com as palavras De vocês Acrescentando Algumas informações Fui clara Entenderam? Então presta atenção Em mim Agora Mas que eu vou Só uma coisinha Tá bom? Tem que copiar O original E depois fazer Não vai copiar É não Não vai copiar nada Vocês só vão me ouvir Lendo aqui também A mesma coisa de casa Tá? Entendeu? Eu vou ler agora Pra vocês Né? E aí Quem quiser É aí de casa Como eu tô espelhando O texto Tira a print Tá? Do texto Não precisa copiar Não Se copiar esse texto Aí Acaba minha aula E eu não saio do lugar Foi Esse Esse texto Não está no livro Esse texto Só eu tenho ele aqui Que eu achei ele aqui Entenderam? No livro Não tem Eu vou ler Por isso que eu quero Que vocês fiquem atentos Ao que eu vou ler Porque a partir do que eu vou ler É o que vocês vão usar Para criar a história Entenderam? Ok? Vamos lá O nome da história É Anansi E o pote da sabedoria Anansi E o pote da sabedoria Tá certo? Máximus O seu áudio está ligado Meu amor Está atrapalhando Você quer falar alguma coisa? Deixa eu ajeitar aqui Tá? Vamos lá A história é com Anansi também Tá? Veja só A história O conto Diz o seguinte Anansi É uma aranha Muito especial Tá? Celebrizada Por sua Celebrizada Quer dizer que é As pessoas Admiram Por sua Astúcia E sabedoria A Anansi É uma aranha Muito especial Celebrizada Por sua Astúcia E sabedoria Ele vive Como Outras aranhas Nos cantos Do teto E a questão É que não Se pode Distingui-lo De outras Aranhas É bem possível Que ele seja A próxima aranha A cruzar O seu caminho Todos Sabiam Que era Sábio Pois Anansi Apregoava Essa qualidade Alta e bom som O que que Apregoava? Ele ficava falando Pra todo mundo Que ele era Muito Sábio Tá? Gente Só me escutem A Anansi É uma aranha Muito especial Celebrizada Por sua Astúcia E sabedoria Outras aranhas Nos cantos Do teto É que não Se pode Distingui-lo De outras Aranhas É bem possível Que ele seja A próxima aranha A cruzar O seu caminho Não é pra estar Escrevendo tudo Não, Micaio É só pegar Os pontos principais O que que vocês Entenderam até agora Da história Me fala Ele vai estar Falando Da Anansi A Anansi é o que? É uma aranha O que, gente? Especial Pronto E tá falando Mais o que Até agora? Que a Anansi Ele é Muito sabe Fica falando Entendeu? Tia, pode escrever Isso aí no caderno? Não é pra escrever João Pedro É só pra você Me ouvir, tá? Não é pra escrever Não A gente não Acaba a aula E tá falando Certo? Certo? É só pra vocês Me ouvirem, gente Qual é a dificuldade Vocês têm Vocês estão com dificuldade De ouvir a gente? Misericórdia Oi? Não Você vai pegando Alguns pontos principais E vai anotando É pra anotar o texto Todo Então todos Sabiam Que era sábio Pois a Anansi Apregoava Essa qualidade Em alto E bom som Com a voz Exaltada Ele ria Dos tolos E falava Mais alto Que todo mundo Então ele era Uma pessoa Que ficava se gabando Pra todo mundo Que ele era sábio Que ele sabia Das coisas Isso Num dia Muito ensolarado O Deus dos céus Nesse caso Aqui nesse conto Não aparece o nome Mas a gente já deduz Que é Nayami, tá? Chamou Para subir Ao firmamento Firmamento Seria um topo De onde ele vive Lá Para bater um papo Então aí ele disse Sem dúvida Disse a Anansi De todos os animais Que o Senhor criou Nenhum é mais sábio Do que eu Então aí ele tá Se gabando Mais uma vez Agora pro Deus dos céus Que ele é Muito sábio Tá? O Deus dos céus Falou Numa voz Pausada Poderia fazer Um trabalhinho Pra mim Então agora O Deus dos céus Vai pedir um favor Um trabalho Pra ele fazer Percorra a terra Recolhendo Toda a sabedoria Que encontrar Então ele pediu Pro Anansi Percorrer a terra Toda Planeta terra Recolhendo Toda a sabedoria Que ele conseguia Encontrar Tá? Não é pra Gente Eu só pedi Pra vocês Anotarem Os pontos principais Que vocês acharem Da história Tá ótimo Oi O Deus dos céus Pediu pra ele Fazer um trabalhinho Pra ele O trabalho Foi o seguinte Ele pediu Pra ele Percorrer a terra Toda Recolhendo Toda a sabedoria Que ele encontrar Tá? Quando a trouxer Para mim Eu o nomearei Ou seja Quando ele terminar A tarefa De recolher Toda a sabedoria Do mundo O Deus dos céus Vai o nomear Como o sábio De todos os tempos Então é o mais sábio De todos os tempos A Nancy Disfarçou Um sorriso Isso é fácil Senhor Disse Voltarei Em três dias Com toda a sabedoria Do mundo Então ele já disse Que em três dias Vai voltar Com tudo Já Tá? Agora A Nancy Egoísta Como era Já havia Vasculhado A terra De cima Abaixo E coletado Todo pedacinho De sabedoria Ou seja Ele falou Para O Deus dos céus Que ele ia conseguir Cumprir em três dias Porque ele já tinha Feito Isso Ele já tinha Recolhido Entenderam? Então ele já estava Um passo à frente Do Deus dos céus Ele já tinha Apego Já Tá? Guardou tudo No Que escondeu No lugar secreto Então ele já estava Com a sabedoria Guardada Ele teria que fazer Esperar os três dias Para levar Para o Deus dos céus Tá? Ou seja Para ele Ele já estava Ganho Já era A pessoa mais sábia De todas Ele desceu Para a sua casa Num fino fio Trançado Deitou-se à sombra E passou um dia Bem preguiçoso Como ele já tinha Recolhido Para ele Ele não tinha Mais o que fazer Então ele deitou E foi tirar o costume Deixa eu dar um time aqui No dia seguinte Ele pôs-se o caminho Para levar o pote Cheio De sabedoria Para o Deus dos céus Bem lá no alto Então no outro dia Ele saiu Para cumprir a tarefa Levar o pote Era um pote Imenso E muito pesado Ao arrastar Atrás de si A Nancy Transbordava De orgulho Quando os outros Perguntavam Se precisava De ajuda Ele dizia De modo reservado Este é um trabalho Ultra secreto Para um profissional De altíssimo escalão Ou seja Alguém lá no topo Que tem que fazer Tá? É Escalão seria Do grau Acima de todos Né? Para chegar Ao firmamento Onde o Deus dos céus Vivia Era preciso subir Por um coqueiro Muito alto Que se erguia Para além das nuvens Então ele teve Que subir um coqueiro Bem alto mesmo Tá? Ele parou A Nancy parou Para pensar No melhor modo De carregar o seu peso Ele não podia Levá-lo na cabeça Porque o pote Era muito grande Não Pois precisava Dos oito braços Para trepar Na árvore Para poder segurar A árvore Né? O coqueiro Por fim Ele decidiu Amarrar o pote Bem firme Em seu dorso O que é dorso Ele amarrou o pote Nessa parte aqui Da coluna Então ele deixou O pote aqui em cima E amarrou E aí ele ficou Com as oito patas livres Tá? Por fim Enfim É o conto É fictício Ele deu o conto Tá? Então Ele está na parte Que ele amarrou E agora ele iniciou Ele começou a subir O coqueiro Tá? De longe Um monte de pessoas Né? Todos avistavam A figura A tabalo Joada Seria a figura dele Lá subindo bem rapidinho Escalando o coqueiro Muito Aliás Ele estava devagar Né? Por causa do Sabiam que encontraria O próprio Deus do céu As pessoas se reuniram Embaixo da árvore Para observá-lo subir Então o que que aconteceu? A atitude dele Concentrou um pano de curiosos Que queria ver Se ele ia dar foto De chegar lá Então um monte de jeito Parou E ficou olhando Tá? E durante O tempo todo Imaginavam O que haveria Num enorme pote Estava com a galera Lá embaixo Olhando assim Imaginando O que será Que tem naquele pote Aí o outro Fofocando Do lado Dei Tu acha que é o que Que tem naquele pote ali Ele Ah, sei lá É A Nancy subia Centímetro por centímetro Mal podia esperar Para desfrutar a fama Que seu feito grandioso Merecia Enquanto isso O sol cruzava Amorosamente O varso do céu Então o sol Estava Bem intenso Né? Aí o que Que aconteceu? Já tá chegando No desfecho Tá? Pouco antes Do sol se pôr A Nancy Estacou E com cuidado Urdiu uma teia Então ele Parou um pouco Urdiu Ele começou A confeccionar Uma teia Tá? Para manter-se Seguro Foi difícil Dormir aquela noite Estava tão animado Então assim Ele tava tão animado E aí ele parou Um pouquinho Né? Pra descansar Ele colocou uma teia Ali Pra poder descansar Pra ele ter forças Pra finalizar Né? O A jornada Ao avorecer Ou seja Né? Já tava amanhecendo A Nancy acordou E continuou A escalada A multidão Embaixo Crescia Então aí O bando de curiosos Foi assim Dois Daqui a pouco Quatro Seis Oito Dez Dois Né? Acenando Incentivando A subir A subir Né? Então a galera Ficou É a Nancy Vai Começou a torcer Por ele Agora que ele vai se sentir Mesmo Ele seguiu Ele seguiu Em frente Se ligar Para os músculos doloridos Tinha um encontro No céu E não ia faltar A Nancy A multidão A multidão O que que é ovacionar? Tava Eeeh Vai A galera tava Eeeh Vai Não Começou Era o grande dia Para a Nancy E a O que que aconteceu? O orgulho dele Encheu o peito dele Ele ergueu todos os braços No gesto de vitória O que que aconteceu? Quando ele ergueu Eu vou terminar aqui O momento em que ele desabou do céu Foi estarrecedor Ou seja Foi um barulho danado Houve um estrondo Quando a Nancy caiu no chão O pote espatifou-se em milhares de pedaços A sabedoria começou a se espalhar Para todos os lados Até os confins da terra A Nancy ficou amontoada ali Chorando a valer Ou seja, chorando muito Aquilo que dera tanto trabalho para juntar Agora estava fora do seu alcance Agora Todo mundo tinha um pouquinho de sabedoria Ele não podia mais Alegar Que a sabedoria Toda a sabedoria era dele Então O Deus do céu Sussurrou em seu ouvido Eu lhe dei oito braços A Nancy Se realmente Tivesse a sabedoria do mundo Não teria acenado com todos eles Não é? Ele tinha oito braços, gente Se ele tivesse acenado com um braço Para o pessoal Até com dois Ou até com quatro E deixasse quatro segurando Ele não teria caído Mas aí Ele todo cheio de Está vendo que também Você não pode se sentir Superior a todo mundo Porque você acaba se prejudicando Entenderam o conto Alguém teve alguma dificuldade Entenderam o que o conto fala Pessoal de casa Entendeu? Gostaram da história? Sim Mas só uma coisinha Tem que escrever outros desse tamanho Calma, Máximo Não vai precisar escrever um texto tão grande assim Entendeu? Um conto Para ele ficar bem feito Tem que ser no mínimo Mas Talvez pode ser dez linhas um conto Senão vai ficar incompleto Umas quinze e vinte linhas Entendeu? No máximo trinta Oito e vinte Oito e vinte e sete Oito e vinte e oito Senhora, vê se eu entendi A gente vai ter que fazer Tipo um resumo Dessa história Vocês vão recriar um conto Ou seja, vocês vão fazer um outro conto A partir dessa história Entendeu? Ah, entendi Esse conto Como base Para vocês fazerem Vamos lá Eu vou Deixa eu espelhar aqui o manual agora Tá? Vê só Para a gente finalizar para o lanche Vê o que vocês vão fazer Tá? Eu já contei o conto Eu já contei o conto Beleza Para ser o narrador do conto Tá? Agora Quem vai ser o narrador do conto de vocês Não vai ser o observador Quem vai narrar o conto de vocês É uma das pessoas Que estavam observando a Nancy subir o coqueiro Tá? Aí Como Ninguém sabe quais são as pessoas Vocês podem Sem o que? Dá-lhe em fígado Pronto Vê Eu vou parar Aqui a gravação Tá? Depois que voltar Eu explico Melhor